Tá feito o coxinho novo, depois eu mostro como é que faz, mas é bem simples, é só enrolar, enrolar ele com câmera de ar, enrola, 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 daí faz uma quantidade do tamanho do buraco, passa um detergente para ficar mais fácil de entrar, é o melhor coxinho que eu já fiz, dura 100 mil quilômetros, essa borracha da câmera é muito boa, e outra vez eu comeu quei uma câmera velha usada, imagina agora com câmera nova, essa aqui é câmera nova, uma borracha nova, nossa, vai durar pra caramba, ficou bem feitinho, importante aqui né, ela tem a quantidade de borracha pra cá, pra cá, gastando 20 reais, isso que a câmera tá cara né, pô, 20 e quanto a câmera de magrela, tá louco, só apanhar na nave e pau no gato de volta, ficou bem firme, ela não sai, não vai correr, ainda mais depois que o detergente secar, é impossível, e a posição que ela fica ali ela não mexe, ficou monstro, ó, aqui eu não filmei porque dá muito trabalho, cara, tô com dois celulares aqui pra conseguir fazer luz, tem o bocal lá, mas é que eu enxergava sem bocal, só daí pra não dar muito trabalho, eu não peguei o bocal, então, aqui é bem facinho, tem esse parafuso aqui, né, que é do coxinho, e esse aqui, ó, ele é bem, é bem tranquilo, ó, eu tô girando ele com a mão, tá vendo, mas no caso, você quebra o torque dele, é uma 16, pode ser uma 16 normal, dessa de catraca, né, uma 16, ela entra, é uma estrela, mas pode ser a 16 normal, ela entra, daí uma 16 aqui e uma aqui, você tira os dois parafusos, dá uma mexida aqui no motor pra cá, é pouquinha coisa, é só você balançar, balançou assim pra trás, ele já mexe, já, daí você enfia o coxinho pra dentro, entorta pro lado e tira, entendeu, no caso, esse é um Renegade, né, um Jeep 16, mas todos os carros que tem esse modelo de coxinho vai dar certo, entendeu, fazer esse sistema aí não vai mais incomodar, essa borracha não incomoda mais, dura uns 100 mil quilômetros, pode saber, vou colocar aqui, outra vez eu mandei, lembra, eu tentei fazer um DPU, não deu certo, eu comprava direto isso aqui, muito problema, muito problema, mesmo original, não dura muito, então, achei essa solução com essa borracha de câmera de ar, é uma borracha mais reforçada, ela faz camadas assim, né, então, ela tem mais borracha ali, é muito resistente, e resolveu o problema, agora eu vou apertar esses parafusos, colocar de volta e acabou, pelo menos uns, uns 70 a 100 mil, aguenta, aqui o meu carro tá com 310 hoje, 308, não, 311, troquei com uns 250, então, o cara foi o que resolveu o problema, outros coxinho não dura nesses negócios, ele força demais, que é chacoalhando aqui, essa borracha estoura, né, volta e meia, tem que ficar gastando cento e poucos reais nisso aqui, ah, e se não for uma borracha bem boa e macia, passa tudo a tripidação para dentro do carro, a borracha de câmera não deixa a tripidação do motor passar para dentro do carro, já tinha enchido uma vez, até resolveu, mas, ela, ela passa a tripidação pela uma borracha sedura, essa borracha do coxinho, que é uma borracha macia e resistente, né, então, nada melhor que camadas de borracha macia que se torna uma resistente, né, então, valeu, Piazada, um abração, eu queria compartilhar com vocês e para você não ficar gastando dinheiro à toa com algumas peças aí, né, e tá ali o coxinhozão, velho, um abraço, é nóis!